Aqui, aproveitar a oportunidade para me solidarizar com os servidores do Judiciário Brasileiro que por conta do PLC 28 estão sendo vítimas de uma campanha sórdida, uma campanha mentirosa que tenta desqualificar os pleitos legítimos dos trabalhadores do Poder Judiciário Brasileiro. Várias mentiras foram plantadas, seu presidente, e eu faço questão aqui de repor a verdade em alguns desses casos, quando diz que o PLC 28 vai gerar um impacto de 25 bilhões no orçamento da União e aí nós temos dados que comprovam que esse impacto será de 10 bilhões em 2018, seu presidente. Mais ainda, seu presidente, o Judiciário que todos nós sabemos que é responsável pela repatriação de vários recursos que foram desviados do erário público, que se sustenta com as taxas e com os recursos que arrecada, está sendo vítima de uma campanha sórdida e mentirosa por parte do Poder Executivo, que tenta reverter a derrota que teve nessa casa e no Senado, inclusive com votos de sua base. Mas o PT, seu presidente, se especializou na mentira, o PT se especializou em enganar e dessa vez as vítimas são os trabalhadores do Poder Judiciário. E eu quero aqui fazer, abrindo espaço, para falar um pouco da medida provisória 680 que o governo teima em dizer que a medida de garantia do emprego, de manutenção do emprego na verdade é a medida que arrocha o trabalhador, que lhe tira 30% dos seus salários onde o governo do federal arrocha mais uma vez o trabalhador brasileiro onde o governo federal não fez a sua parte, não reduziu um único ministério não cortou um único cargo comissionado e quer tirar 30% das costas do trabalhador brasileiro e vem com uma campanha mentirosa, dizendo que é para manutenção dos empregos não, é para retirada dos salários dos trabalhadores brasileiros os trabalhadores que vão ter que amargar 30% de redução dos seus salários, seu presidente não pediram para reduzir cargo horário não pediram para trabalhar menos, agora vão ter que comer menos porque o seu salário vai ser menor eles vão ter que pagar a conta de toda essa bandidagem que se espalhou pela gestão pública brasileira nas três gestões do PT, na quarta gestão do PT está sendo cobrado deles o ônus de toda a patifaria feita com recurso público e assim como os trabalhadores do judiciário que aliás eu queria aqui me colocar ao lado e à disposição para que caso a presidente Dilma não tenha o bom senso caso ela vete esse PLC que junto aqui com outros colegas que da primeira vez aprovamos esse PLC que nós possamos derrotar o veto caso a presidente não tenha bom senso então, senhor presidente, eu queria aqui fazer o registro dessa campanha sórdida feita contra os trabalhadores do judiciário e dizer que o PT se especializou em mentir mentiu para o eleitor está mentindo para o trabalhador brasileiro e agora mente numa campanha sórdida contra os trabalhadores do judiciário brasileiro obrigado, senhor presidente